As aulas presenciais na Rede Pública Estadual estão de volta. Além das aulas, voltam também os amigos, o carinho dos professores já vacinados, o bate-papo do intervalo, a alimentação com uma merenda de qualidade. São 200 novos ônibus escolares para levar a turma toda para a sala de aula. E quando chegar por lá, a primeira lição será sobre saúde e segurança. Vamos seguir todo o protocolo de higiene e distanciamento. Juntos, vamos preparar Lagoas do Futuro com o maior investimento da história da nossa educação. Uma Lagoas Nota 10. Os canais para as aulas remotas estarão disponíveis para quem não puder comparecer. Volta às aulas em Lagoas. O futuro quer você presente. Lagoas Nota 10. 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 Lagoas Nota 10.